A Dona Velha Ela nunca se atrasa Vou levar minha namorada hoje pra comer lá em casa A minha mãe um dia fez guisado, assado na brasa Eu levei minha vizinha pra comer na minha casa Ela disse que gostou, que valeu me conhecer Que comida igual a que ela, ela nunca vai esquecer Pra fazer um piquenique, saí numa sexta-feira Foi umas quantas pessoas que a minha mãe de cozinheira Montamos o acampamento com muita carne de vaca E eu levei duas amigas pra comer lá na barraca Se Deus me der por destino uma vida prolongada Quero ter muitos amigos pra cantar na madrugada Uma amizade sadia, bem quente como uma brasa Vou levar os meus amigos todos pra comer lá em casa Meus amigos vou levar todos pra comer lá em casa